Oi gente! Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês e a gente vai reagir a mais uma música do Drop Game Over, o rap do Capicus, o Nerd Hits. Eu acho que essa aqui é a última música de Naruto que vai ter, agora é só assistir outra dos 7 minutos recordes, porque eu acho que tipo, já... Ah não, ainda tem amanhã, amanhã... Não sei, não sei, eu tô falando, posta falando, posta falando, posta falando. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificação e eu queria pedir um favorzão pra vocês, que vocês comentassem hashtag Drop Game Over aqui nos comentários, pro YouTube recomendar o meu vídeo pra mais pessoas quando ela entrar nessa tag, pra ver os reacts e tals, vai ajudar bastante. O rap do Capicus com certeza vai ter referência ao rap da Katsuki, então sem mais enrolação. Ah, e queria muito, muito, muito agradecer, a gente quase bateu o 16k antes do ano acabar, a gente acha que a gente não vai bater, tipo, só amanhã, mas muito obrigado, muito obrigado às 15.917 pessoas que são inscritas no meu canal, só tenho que agradecer a cada um de vocês, valeu meu coração. 1, 2, 3, começou. Formas digitais? É, pois é. Link na descrição. Rap do Katsuki, mano. Pedro Alves e Gabriel. Eu amo música assim. Ele que criou a vila? Eu me tornei caçador de recompensas, falhei na missão de assassinar o Hashirama, fui humilhado diante da vila pelos anciões, minha vingança foi cumprida pelas artes proibidas, eu comprei a minha dívida, tomei seus corações. Eu risquei minha bandana e dominei o Kim Jutsu, Kakuzu da Katsu, os mais procurados do mundo, destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido, ridículo, eu tenho cinco. Eu risquei minha bandana e dominei o Kim Jutsu, Kakuzu da Katsu, os mais procurados do mundo, destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido, ridículo, eu tenho cinco. Se uma vida vale 30 milhões, me paga que eu mate, eles não conseguem entender as ambições de um ninja mercenário. Matei todos meus companheiros, nunca fui alguém normal, então só é o meu parceiro porque você é imortal. Eu só me importo com dinheiro, só com dinheiro. Ei, chinobis tentam me enfrentar, isso não passa de bobagem, respeite alguém que já lutou com o primeiro Hokai. Então só observa, Naruto eu vou te matar pra me tornar o que você era. Eu não me arrependo, de por acima a mim mesmo, vivo em guerra desde bem pequeno, sempre matando alguém por um peso. Eu risquei minha bandana e dominei o Kim Jutsu, Kakuzu da Katsu, os mais procurados do mundo, destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido, ridículo, eu tenho cinco. Eu não, 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 não. Ah não, meu cara, não dá, não dá, não dá. Mano, não, desculpa, cara, esse foi o melhor rap do drop pra mim até agora, foi o melhor rap do drop, rap do drop, Kakuzu, primeiro lugar. Cara, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo cantar desse jeito, o Gabriel cantando nada. Ai, desculpa, acho que eu emocionei demais, mas cara, eu amo, eu amo quando a música é assim, tipo assim, caraca, eu amo quando a música é assim. Dá pra perceber, né, a diferença. É só tu entrar no meu react do rap do Tobirama ou do rap do Kisame e entrar nesse no do Ridan, você vai ver claramente o estilo que eu gosto. É que eu não sei falar, mas eu gosto desse estilo, se alguém puder explicar aqui no comentário, eu gosto desse estilo, pra mim poder falar nos vídeos, eu vou agradecer. My mom, achou que eu tinha morrido, pô? Eu tenho cinco. Cinco. Então, gente, foi esse vídeo pra vocês terem gostado. Letra incrível, batida incrível, vozes incríveis. Eu não sabia que ia cantar duas pessoas, mas cantou o Gabriel Rodrigues e o Pedro Alves. Mano, tá muito bom. Ai, meu Deus do céu, primeiro lugar fácil pra mim. Deixa aqui qual é o seu top até agora das músicas que lançaram. E, por favor, comentem a hashtag Drop Game Over pro meu vídeo poder subir. Então, ai, muito obrigado por esse ano incrível. E ano que vem tem mais, no caso amanhã já tem mais, porque aqui é vídeo todo dia, galera. Ah, então bora se inscrever aí, comentar aí. É nóis, já o falou, até o próximo vídeo. É nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho